Vamos fazer uma trilha aqui de umas duas horas mais ou menos de caminhada. A gente vai atravessar essas montanhas ali e vai cair em outra praia, que chama Aventureza, aí não temos nada pra falar não, só que tem um chão pra caralho pela frente, isso aí, vambora. Aventureza 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL